Ontem, quinta-feira, também conhecido como o primeiro dia de San Diego Comic Con, aconteceu um painel de Agents of S.H.I.E.L.D., onde foi apresentado ali o trailer da Season Finale 6, ou seja, dos quatro últimos episódios dessa sexta temporada, foi mostrado um trailer lá. E quando tem trailer novo, você já sabe o que acontece aqui no Nerd Se Quiser. Após a vinheta, você fica com a minha reação e mais os comentários. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fala, meus iguais. Nilo Franço falando aqui. Vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente reagir e comentar a esse trailer da Season Finale de Agents of S.H.I.E.L.D., eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like. E a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. É de graça. Deixa esse like aí. Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo. Bom, gente. Eu estou num misto de euforia e também um pouco meio, né, down. Por conta da notícia, né, de Agents of S.H.I.E.L.D. O painel, né, foi apresentado lá. Primeiro entrou lá o Jeff Loeb, que é o presidente da Marvel Television. E depois ele chamou o elenco, né, o elenco principal. Então entraram todos eles ali, por desmontado e tal. Anunciaram, né, que ia passar o trailer ali por os quatro últimos episódios finais da sexta temporada. E também anunciaram a sétima temporada. Mas, para a nossa tristeza, né, a sétima temporada será a última. Ou seja, aí, pô, sete anos aí acompanhando Agents of S.H.I.E.L.D., cara. Para mim, que acompanho ali desde o primeiro episódio lá em setembro de 2013. Né, cara, dali para cá, pô, eu fiquei acompanhando. E, pô, para mim, a série sempre, ela veio num crescendo, né. Ela já começou top para mim, porque, pô, era uma série que ia continuar a história por do MCU, cara. Então, pô, na televisão, irmão, tinha ali, pô, o Phil Carlson, cara, que era o cara que foi morto lá nos primeiros Vingadores. Foi morto pelo Loki. Ele foi ressuscitado nessa série Agents of S.H.I.E.L.D. Teve a presença do Nick Fury. Teve a presença da Maria Hill. Teve a presença da Lady Sif. Ou seja, vários personagens que já vieram por da TV. O presidente dos Estados Unidos, no filme Homem de Ferro 3, também teve na série também, de Agents of S.H.I.E.L.D. Então, quer dizer, cara, pô, a série, pô, é demais. Eu acho que, hoje em dia, é a melhor adaptação de quadrinhos que eu assisto atualmente na TV. Entendeu? Então, cara, ela realmente tem um lugar especial aqui no meu coração, essa série. Então, agora, né, saiu aí esse trailer dos quatro episódios finais dessa sexta temporada, né, cara. Mas, não vou ficar aqui enrolando muito, não, né, vamos chegar logo, partir logo pra reação em comentários a esse trailer aí. Bom, sem mais delongas, né, cara. Vamos agora partir pra essa reação em comentários aqui. Segura, coração. Play! Ah. Essa aí foi o... Pós-crédito, cena pós-crédito do episódio 9. Ó, o Sarge assistiu? Caraca, tá forte, hein? Eita! Ué! Meio parecido com aquelas... dos Cristal, né, daquelas criaturas lá do Shrink. Mano aí! Mas ela é safada! Ó! Pô, cara lá, os monolitos, ó! Caraca! Não acredito que há um bom em você! Não acredito que há um bom em você! O que é a pessoa que está lá não é o homem que você amou! O que é que é isso ainda é um modo de salvar o que foi restado de Coulson? Coulson morreu um ano atrás. Tá bom! Não acredito que isso não aconteceu. E se eu tiver uma chance de voltar a Coulson, eu vou levar. Amei! Ela que vai usar a espada? Caraca! Olha só, cara! Olha só, cara! Uhuuu! E aí? A Daisy vai matar o... O calço? O épico final da temporada, é isso aí, cara! Ainda tem um... Um pedacinho ali, pô, do Enoch, dizendo, né? Vocês... Vão fazer essa, vai ser as coisas mais difíceis que vocês fizeram Até o momento! Claro que não, pô! Fizeram coisas incríveis, né, cara? Mas é aquilo, pô! Tá realmente, por esse trailer aqui Dá pra perceber que esse season final aí Vai ser sinistro, o cara vai ser de, pô, De se segurar na cadeira mesmo, porque Pô, vai ser sinistrão E agora não vai ficar aquele coração apertado Até o ano que vem Pra poder a gente conferir aí A... Sétima temporada, né? A última, a final E com certeza, cara, eles vão Encerrar essa... Essa série aí com chave de ouro, cara, pode ter certeza E eu vou ficar na guarda Mas agora eu quero saber de vocês, meus iguais Vocês já assistiram a esse trailer Que foi divulgado lá na San Diego Comic Con Do season finale de Agent of S.H.I.E.L.D. Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários a sua opinião Dizendo aí o que você achou O que você mais gostou no trailer Ou até o que você não gostou Mas não deixe de comentar Como eu sempre digo O importante é a gente continuar o vídeo nos comentários Trocando essa ideia E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd se quiser Se você estava aí navegando pelo YouTube e caiu aqui Saiba que aqui tem vídeos assim quase todos os dias É mais de quatro anos aqui que eu trago vídeos de Reação e comentários a trailers Vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho Vídeo de review dos filmes que eu assisto E centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos Se vocês gostam desse tipo de vídeo O que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ative o sino das notificações Que pra vocês terem avisado quando tiver um vídeo novo Aqui no Nerd se quiser Assim vocês não vão perder nada Vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd Mas o mais importante de tudo meus iguais É vocês deixarem o seu like Esse like aqui é importantíssimo pra divulgação do vídeo e do canal E o YouTube só entende que vocês gostaram A partir do momento que vocês deixam o seu like Aí eles vão te apresentar novos conteúdos aqui do canal E também representar o canal para um novo público Então, esse like aí é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês E como eu já havia dito no início do vídeo E vou repetir É de graça Deixa esse like aí E o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir É só você clicar aqui, ó E-card Ali tem sugestões de vídeos pra você continuar acompanhando aqui no canal Só pra você ter uma ideia O canal já conta com mais de 900 vídeos postados 900 vídeos, você sabe o que é isso? É entretenimento a rodo Basta você clicar, conferir e se divertir Porque afinal de contas Aqui Você só é nerd se quiser Siga a nossa fanpage nerd se quiser Porque trocamos essa ideia diariamente A fanpage é a porta do canal E ali você tem acesso a notícia do mundo nerd todos os dias O nerd se quiser também tem Twitter e Instagram Siga a gente nas redes sociais aí pra gente trocar uma ideia cara a cara Eu e vocês E as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente interagir Então, siga a gente nas redes E pra vocês que assistiram esse vídeo até o seu finalzinho E já deixaram seu like Vocês estão aqui, ó No meu coração Eu ainda peço mais uma ajudinha de vocês Mais ou mais Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos Apresente esse vídeo aí pra aquele amigo que gosta de trocar uma ideia sobre Agent of Shields Eu garanto que ele vai se amarrar E fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal Tô tentando aí alcançar os meus inscritos E eu só vou atingir essa marca com a ajuda de vocês Vocês compartilhando os vídeos do canal Falta pouquinho meus iguais Dá essa força aí E pra encerrar Eu sou o nerd do século 20 Feliz da vida No século 21 Até o próximo vídeo Tchau